Será que vale a pena em 2022 ou 2023 comprar um patinete elétrico? A resposta é, depende, porém vejo algumas vantagens dele aqui. Esse é o patinete da Xiaomi, com uma autonomia de 30km de distância. Ele contém 3 modos, o modo caminhada para você andar ao lado dos seus amigos a 3km por hora, o modo drive, que pega 20km por hora, e o modo sport, que pega 25km por hora. Ele contém luz integrada e uma buzina, mas essa buzina tem uma função muito importante, você já vai entender porquê. Os freios são a disco e também contém uma luz traseira. Este pneu é a câmera de ar, porém posso trocá-lo por um maciço para não furar. O motor fica na parte da frente, e aqui é onde carrega ele. Para você descobrir a função real da buzina, dá um like aqui que eu faço a parte 2 mostrando. Obrigado.